Agnello Matos, presidente da Câmara Municipal, concedeu uma entrevista para o Grupo JC de Comunicação sobre o seu biene como presidente da casa, que se encerra agora no dia 31 de dezembro. Essa entrevista, o Café JC, estará nas páginas do Jornal Cidade no próximo final de semana. Agnello, sentimento de dever cumprido? Obrigado, Antônio. Eu, no dia de ontem, até fiz uma fala, e nesse sentido, eu, graças a Deus, não só eu, mas a mesa inteira, eu acredito que a gente conseguiu, juntamente com todos os vereadores, fazer aquilo que estava proposto, votar os projetos que estavam parados lá por muito tempo. Além disso, fizemos uma reforma administrativa da Câmara Municipal de Rio Claro e também a reforma do prédio, dando melhor condição de trabalho para cada um dos vereadores. Sobre essa questão da Câmara, nós podemos considerar que foi o maior ganho da sua gestão frente ao Legislativo, foi a união do grupo, que foi reestruturada e consolidada até no processo de eleição da nova mesa? Fiquei muito feliz. Eu não penso na questão da política em carreira solo. Acho que tudo é um grupo, é um trabalho, conjunto. A partir do momento que a gente consegue trabalhar todo mundo junto e, às vezes, a dificuldade de um é a facilidade do outro, as ideias se completam, eu acho que isso dá um avanço. Na minha visão, isso foi um ganho e, com esse ganho, a gente conseguimos que o nosso grupo elegesse o candidato que emergiu entre todos o pessoal da situação. Zani, como novo presidente, qual será a principal meta de 2015? Nós temos várias metas para 2015, entre elas acelerar a vinda para a Câmara Municipal do plano diretor e, com o plano diretor nessa casa, convocar a comunidade de uma maneira geral, as audiências públicas e também contar com o apoio de todos os vereadores para que a gente consiga fazer o mais rápido possível a votação desse plano diretor, que é muito importante. É muito importante que os investidores que queiram vir para o Rio Claro saibam de forma clara e objetiva quais são as regras que existem no nosso município, saibam aonde vão poder investir, como vão poder investir com segurança. Ainda existem alguns pontos obscuros ainda no plano diretor que precisam ser melhor definidos e a gente espera que isso aconteça ainda no primeiro semestre. A vinda do plano diretor para a Câmara e a conclusão do mesmo até o final do ano. Paralelo a isso, tem a conclusão da reforma iniciada com muita competência pelo presidente Agnello Matos, que foi a reforma administrativa da Câmara Municipal. Cabe a nova gestão implantá-la, atendendo a muitas questões pelo nosso juiz, pela justiça. A Agnello fez a reforma administrativa da Câmara, aprovamos essa reforma com todos os vereadores e agora cabe a gente implantar essa reforma. E, além disso tudo, outras questões também devem vir, mas o importante é que a gente promova uma atualização, uma revisão e do regimento interno da Câmara Municipal, deixando as sessões mais objetivas e, de forma mais transparente, a comunidade possa entender tudo o que aconteça. Sobre o processo de eleição, se consolidou um processo de união do atual grupo até em questão à sucessão municipal que acontece em 2016. Você achou que foi mais tranquilo do que o esperado? Eu acho que foi... Para quem assiste é muito tranquilo, mas os bastidores são mais complicados. Primeiro tem uma estruturação, uma escolha dentro do próprio partido, de quem será o candidato. Tínhamos dois nomes, eu e o vereador Anderson, e mais uma vereadora, que era a vereadora Maria do Carmo, que com muita sabedoria deixou nesse momento muita humildade, resolveu abrir mão, apesar de ter muitos mandatos, muito mais tempo de Câmara que eu e o Anderson. E nós tínhamos o compromisso, o que fosse escolhido apoiaria o outro. E assim foi. Depois tem a construção no grupo de apoio, juntamente com o PT, com o PDT, com o PP, também passamos por esse processo, até chegar a votação na Câmara Municipal, que eu acho que é uma das melhores votações que existem. Pois você coloca o seu nome, a votação é aberta, o vereador se identifica e fala objetivamente em quem ele vai votar. E essa é a maneira mais clara e mais transparente que existe.